Oi, gente! Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar com o traçado da nossa manga no sistema Audaces. Então, vou compartilhar minha tela primeiramente com vocês aqui no arquivo de PDF que vocês receberam, que mostra o passo a passo de como fazer uma manga ajustada para casaco, depois uma manga ajustada para camisa e finalmente nós vamos aprender o molde dela. Então, nós vamos dividir a nossa aula em duas partes. Primeira parte, fazendo a interpretação dessas duas mangas e por último, fazendo o molde. Vocês vão aprender a inserir costura, nomenclatura do molde e inserir bainha, ok? Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês a minha tela do Audaces e agora, deixa eu ver aqui se está compartilhando só um pouquinho. Agora sim, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela do Audaces para a gente já começar a fazer a partir da manga que vocês já fizeram na aula passada. Vocês lembram que eu falei que, como a gente está trabalhando com a versão demo, essa versão não salva e não imprime, ou seja, ela é uma versão só para vocês estudarem. Então, agora que vocês precisam terminar essa parte do punho, da fenda, da carcela, vocês não precisam fazer a manga novamente, tá? Então, vocês vão fazer toda a base da manga novamente, conforme vocês fizeram na aula passada. E aí sim, agora a gente vai começar a fazer o ajuste do punho, ok? Então, pausa esse vídeo, traça toda a manguinha e aí continua aqui daqui a pouco comigo a partir da modelagem do punho. Bom, vamos lá então. Aqui está a minha base definida, ou seja, a base da manga com a altura total do ombro até o punho. Ou seja, eu tenho uma altura aqui de 60 centímetros, que é a minha altura total do braço. Então, quando eu vou colocar um punho em uma manga, eu não vou acrescentar mais a largura do meu punho, porque essa manga, ela já está do total, ela já está saindo do ombro até o final do punho. Então, eu vou subir a largura do corte, que a gente vai chamar de punho, com a medida desejada. Eu escolhi 6 centímetros. Então, aqui eu vou ter 6 centímetros daqui para cima, tá? A gente pode fazer de duas formas, com a ferramenta reta, agora eu vou trabalhar com outra cor, vou trabalhar com amarelo, tá? Com a ferramenta reta, a gente pode vir aqui, dar snap no início da linha vertical, marcar 6, ó, a linha já vai estar aqui na minha mão. Do snap na outra linha vertical, marco 6 e confirmo e cancelo. Essa é uma forma de fazer, tá? Mas tem uma outra forma mais rápida, que é aqui na paleta manipulação, elemento paralelo. Vai aparecer essa caixinha aqui, vocês vão digitar o valor da largura do punho que a gente quer, que é 6 centímetros. E aí, eu vou clicar na linha e vou confirmar para cima ou para baixo. Como nós já entendemos que essa barra aqui, ó, é o total do meu braço, eu vou marcar o meu punho para cima. E aí, eu cancelo a largura do meu punho, já está aqui definida, ok? Então, agora eu vou definir o quê? O comprimento desse punho, ou seja, o contorno que esse punho, porque 6 é essa altura aqui, né? Então, o contorno que ele vai fazer ao redor do meu punho mesmo. Qual que é a largura do meu punho lá na tabela de medidas? É 16 centímetros para o tamanho 38. Eu vou acrescentar 2 centímetros de folga, para aquele punho não ficar extremamente colado no punho da pessoa. E vou acrescentar mais 2 centímetros de transpasse. Então, eu já posso até abrir uma caixinha aqui, ó, e escrever contorno do punho. 16 centímetros, mais 2 centímetros de folga, mais 2 centímetros de transpasse. Ou seja, é o botãozinho que vai estar ali passando um por cima do outro. Vou botar aqui tamanho 3 e vou escrever aqui, ó. Então, eu vou ter um punho no total de 16, 18, 20 centímetros, ó. 16, 17, 18, 19, 20 centímetros. Então, o comprimento do meu punho, eu já defini que é 20, a largura vai ser 6. Então, como que eu vou marcar isso? Eu vou vir com a ferramenta reta, vou dar snap aqui no início dessa reta, ou seja, no final da curva da minha manga, confirmo. Vou dar snap no meio da linha onde vai acabar a minha manga e começar meu punho. Não confirmo. E marco 10 aqui. Por que 10? Porque 10 é a metade de 20. Confirmei, cancelei. Faço o mesmo do outro lado. Snap, snap no meio. Marco 10, vou ou pra lá ou pra cá. Pra cá. Confirmo, cancelo. Ou seja, a minha manga tá afunilando conforme a largura do meu punho. Agora, eu vou... É como se eu fosse esquadrar. Eu vou dar snap lá no início e vou descer para X em 0 e vou dar snap no final. Snap no início. Vou marcar 0 em X. Posso até marcar 6 em Y aqui, ó. E confirmo. Ou seja, tudo que tá aqui dentro é o meu punho e tudo que tá aqui dentro é a minha manga. Agora, a gente vai fazer uma linha na metade da metade desse espaço que sobrou aqui e aqui pra fazer a fenda pra abertura da passagem da mão. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui nessa ferramenta ponto por intersecção e eu vou dividir essa linha por essa, ó. Clico. E agora essa mesma linha por essa. O que que eu fiz aqui, ó? Eu dividi todas as minhas linhas aqui. Agora, simplesmente, eu pego a ferramenta reta, do snap, porque ela vai pegar a metade exata que eu quero dessa linha. Confirmo. Marco 8 para X e 0. Opa! 0 para X e 8 para Y, ó. E confirmo a direção pra cima. Então, essa aqui seria a minha linha de abertura da minha manga. Agora, é fácil. Eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Extrair molde, paleta produção, extrair molde. Vou clicar dentro e vou clicar dentro de novo. Observem se aqui tá tudo marcado essas janelinhas aqui, ó. Detectar graduação, detectar pique, detectar linha auxiliar. E essa aqui, principalmente, compor contornos, ou seja, tudo que a gente vai clicando, ele vai emendando, ó. Cliquei os dois lados, cancelo. E eu venho com ele, ele tá aqui na minha mão. Isso aqui, agora, já é um molde, ó. Quando ele tiver o fio e o nome, ele já se transformou num molde. Vou fazer o mesmo com essa parte aqui. Agora, observem. Clico na ferramenta, tá marcado aqui, compor contorno. E eu vou clicando, em cada lugar que eu vou clicando, ele vai tirando e vai juntando o excesso. É como se aqui vocês estivessem passando o carbono da base pra transformar em molde, ó. Só que aqui tem que dar o zoom e aqui a gente tem que preencher também essa parte de cima aqui, ó. Terminou de preencher. Ficou tudo azul? Cancela, ó. E confirma. Então, aqui, eu já tenho o molde da minha manga e o molde do meu punho. Ah, mas essa parte aqui não veio. A gente pode fazer ela aqui de novo. Porque ali a gente só fez pra nível de fazer tudo dentro da mesma base, ó. Dois snaps na metade, zero e oito confirmo. Mas ela é simplesmente uma linha. Ela ainda não faz parte do meu molde. Aí, vocês vão escrever aqui, ó. Marca ações. Inserir ou remover o quê? Linhas auxiliares. Então, vocês vão clicar em adicionar. Clica no molde, ó. Confirma. Molde tá aparecendo aqui embaixo. Confirma. Agora, clica na linha. Confirma elementos? Sim. É essa linha que faz parte do meu molde. Agora, ela tá grudada como uma linha auxiliar no meu molde, certo? O meu punho, pra ele ficar duplo, eu vou desdobrar. Então, eu vou vir aqui em produção. Clicar nessa ferramenta aqui, ó. Desdobrar. Ó, eu tenho várias formas de desdobrar. Nós vamos desdobrar aqui pra baixo. Ou seja, o meu punho vai fazer isso aqui e depois a gente vai, né? Vai fazer isso aqui e depois a gente vai dobrar e costurar ele na nossa manga. Feito isso, tá pronta a nossa manga com o punho para uma camisa feminina, ok? Eu vou mostrar agora como seria uma manga para casaco ao invés de camisa. Eu vou copiar e colar aqui pra baixo. Vou tirar tudo que eu fiz aqui de amarelo, deletando. E vou partir agora para a manga de casaco. Uma manga de casaco que não tenha punho, ela precisa passar onde? No contorno da minha mão. Então, aquela medida que vocês tiram aqui, ó. Contorno mínimo da mão, é a medida que a gente vai aplicar aqui embaixo. Então, por exemplo, o contorno mínimo da mão do tamanho 38 é 24 centímetros. Nós vamos marcar do fio da metade para um lado 12, da metade para o outro lado mais 12. Então, ferramenta reta. Dá snap lá no início, do finalzinho da manga lá, ó. Dá snap na metade. Caixinha perímetro. Marco 12 e confirmo. Cancelo. Mesma coisa do outro lado, snap no final da manga, snap no meio. Marco a janelinha 12, vou para o lado, confirmo, cancelo. Tá pronta o ajuste da minha manga para casaco. Vou tirar o molde também. Então, vou em produção, extrair molde. E vou clicando dentro de cada molde. Lembrando que, se vocês forem clicar com o zoom muito grande, vai dar esse anúncio aqui, ó. Não foi possível encontrar o molde. Então, todo molde tem que estar na visualização da tela, tá? Então, não dê um zoom muito grande aqui. Para que o computador consiga selecionar tudo que ele precisa aqui, ó. Pegando também a parte da curva da manga. Cancela. A manga vem na minha mão. Confirma. Então, essa aqui é a forma de fazer a manga de casaco. Vou pegar aqui e anotar. Vou copiar e colar a alteração, a anotação. Vou vir aqui em editar texto. Vou clicar em cima do texto. Então, contorno da mão, tá? Que agora é um punho para casaco, que não tem punho, na verdade. Contorno da mão, 24 centímetros. E, nesse caso aqui, a gente não trabalhou com folga. Ele tem 12 para cada lado. Então, essa aqui foi a forma de extrair essas duas mangas, tá? Que é a primeira parte do nosso vídeo. Se você ficou com dúvida até aqui, pausa. Faz com calma. Depois a gente volta aqui nessa segunda parte. Que daí vai ser a parte de fazer a modelagem propriamente dita, ok? Nós paramos na interpretação das duas mangas. A manga de casaco, que tá aqui embaixo. E a manga de camisa com punho, com fenda, que tá aqui no lado de cima. Eu vou começar pela mais fácil. Que é a manga de casaco. A partir do momento que a gente retirou o molde aqui com a ferramenta produção, extrair molde. Essas linhas que nós desenhamos com medidas já se transformaram numa modelagem. Então, agora a gente tem que fazer todas as definições de costura, tá? De bainha e de piques. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é inserir costura, margem de costura nessa nossa manga. Eu vou selecionar a ferramenta na paleta produção, ferramenta costura. Vou colocar aqui número 1, que vai ser 1 centímetro. Vou clicar aqui em manter base. Aqui vai estar escrito criar, porque eu tô colocando costura. E aqui no posição eu vou selecionar. O que que é isso? Eu vou dizer onde que eu quero inserir costura no meu molde. Quando eu defino todos esses valores, agora que o meu molde já fica com uma linha em negrito. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou clicando até a linha ficar negrito. Aqui dá zoom. Vou clicando até a minha linha ficar negrito. Desde que eu fiz todas, aí eu cancelo com o direito e confirmo. O que que ele fez? Ele fez um pontilhado ao redor de toda a minha manga, que essa é a margem de costura, tá? Aqui onde a gente tem dois pontos que ficaram muito próximos, se acontecer com o de vocês também, a gente pode excluir um deles ou os dois, tá? Mas pode excluir um só. Esses aqui também pode excluir, desde que não danifique muito a curvatura da manga, pra depois a gente aprender graduação, tá? Então, esse aqui foi a margem de costura inserida que a gente fez aqui através da ferramenta costura na paleta produção. Agora, ainda na paleta produção, nós vamos utilizar a ferramenta bainha. Ou seja, nós vamos colocar uma bainha aqui embaixo. Vai ser de uma dobra. Aqui no largura eu vou trabalhar com três centímetros. E vou marcar aqui a janelinha do pique e vou botar o pique em formato de T. O que que vai acontecer? Eu vou clicar, confirmar e confirmar novamente. São três confirmações. O que que aconteceu? Ela fez a bainha e ela ainda adicionou o meu chanfrado, tá? Só que aqui ficou sem costura. Então, a gente vai lá com a ferramenta de costura, clica, clica, cancela, confirma e automaticamente já aparece ali a bainha com o chanfradinho da manga. Esse chanfrado é muito importante, porque no momento de fazer a bainha da manga não pode faltar costurinha nas laterais. Então, se a nossa manga tá fechando, a nossa bainha tem que tá abrindo, ok? Colocamos costura, colocamos bainha. Agora, nós vamos girar o fio. Vocês estão vendo que esse fio tá na horizontal? E o fio correto dessa nossa manga é na vertical. Então, a gente vai vir aqui em produção, sentido do fio. E vamos colocar o modo aqui, ó, vertical. E não vamos girar o molde. Ou seja, o molde já tá na posição que eu quero, eu só quero mudar o fio pra vertical. Então, você vai clicar no molde e pronto! Um clique só, ele já alterou o fio da nossa modelagem. Então, essa aqui já é a nossa manga com costura, com bainha, com o fio correto. E agora só falta o pique e a nomenclatura, tá? A nomenclatura, eu vou clicar com o botão direito, eu vou tá indo lá em propriedades do meu molde. E eu vou renomear aqui, ó, manga e vou botar duas vezes. Se eu vou cortar essa manga duas vezes, significa que ela é um par. Então, eu vou colocar aqui, ó, quantidade por modelo, um par, que é o mesmo do que duas vezes, tá? Lembrem-se dessa janelinha tá marcada como molde pronto, tá? Porque daí ela habilita esse molde pra ser cortado no tecido e dá ok. A nomenclatura já ficou correta. Ah, eu quero escrever outras coisas. Tudo bem, você pode vir aqui em descrição. De L, tamanho 38. Eu até não escrevo aqui, porque essa informação do tamanho, ela tá aqui na janelinha da graduação, que a gente vai ver depois, tá? Mas eu só quero botar aqui pra vocês verem que é possível escrever o que vocês quiserem aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, escrevi tudo que eu quero. Vou vir aqui em visualização. Descrição. Aí a minha descrição apareceu aqui, ó. Tão vendo que ela tá na mão, no meu mouse aqui? Daí eu confirmo e dou ok. Já aparece ali também o que eu escrevi, ok? Por último, os piques. Quando eu botei bainha, eu já botei o meu pique embutido ali. Então, o pique da bainha já tá correto. Agora eu preciso colocar um pique identificando qual é o lado frente e costas da minha manga, ó. Quando a gente traçou a nossa manga, esse lado aqui era o mais alto, ó, que a gente dividiu por um terço. E esse aqui era o lado mais baixo, que a gente dividiu por dois. Então, aqui desse lado é costas. Eu vou colocar um pique aqui na frente, dessa forma. Paleta, marcações, inserir, ó, vai vir essa janelinha aqui de pique. Eu confiro se a largura aqui tá pequena, 0,3 é um tamanho bom pra tamanho de pique. E confirmo se aqui tá pique sobre o contorno. E eu dou o quê? Um snap. Só isso, já deu o meu piquezinho aqui, identificando que é frente. Ah, mas eu não quero, eu não sei se a minha costureira vai entender que o pique significa frente. Então, a gente escreve. Dá pra gente escrever aqui, ó, pique texto. Ou seja, eu vou escrever o que eu quero. Frente, posso até botar menorzinho. Ou então, botar um ângulo aqui, ó, de 45 graus. Menos 45 graus. Botar menos 65, ó. E confirmo aqui, ó. Eu dei um pique texto. Ou seja, é um pique que vai acompanhar o meu molde em qualquer tamanho, pra todos eles. Vai graduar e vai tá escrevendo ali o que eu preciso. Então, tá prontíssima a minha manga do casaco. Vamos fazer o mesmo agora com a nossa manga da camisa, ó. Vou fazer primeiro a costura. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer costura ao redor tudo da manga e ao redor tudo do punho. Por quê? Porque o punho vai emendar aqui embaixo, vai dobrar no meio. Então, eu venho aqui, produção, costura. Mantenho ali um centímetro, manter base, criar. Só que ao invés de selecionar, eu vou colocar todo o molde. O que que acontece? A costura ao redor toda, ela é aplicada de uma vez. Muito rápido. A mesma coisa que na minha manga, ó. Confirmei, porque todas as informações já eram a mesma do punho. Então, eu já tô com a minha costura toda correta, tá? Nesse caso da manga, eu não acrescento bainha. Porque aqui eu vou costurar esse punho com a barra da minha manga. Então, é um formato de inserir costura diferente. Eu vou com a ferramenta costura e não com a ferramenta bainha, tá? Então, a ferramenta bainha vai servir só pra quando for bainhas assim mesmo. Que vira e volta, não que encaixa uma outra parte do meu molde. Fiz a costura, agora eu vou girar o fio. Produção, sentido do fio, vertical, clico no molde e confirmo. Clico no molde e confirmo. Se clicar mais de uma vez, o fio ainda vai pra outro cantinho, tá? Ele pode ir mudando de posição, não tem problema nenhum. Vou apagar os meus pontos aqui, ó. Vem manipulação, excluir ponto. Só lembre-se de ter cuidado com essa ferramenta pra não excluir ponto demais, tá? E aquele do meio ali vocês podem deixar. Agora eu vou dar o meu pique. Marcações, inserir. Ó, a minha caixinha do pique já apareceu. Pra dar pique, o meu molde tem que estar selecionado, tá? Então, marcações. Inserir, dou snap no início. Confirmo porque o snap já pegou a metade do contorno da frente da minha manga. Já fiz a costura, já girei o fio, já dei o pique. Agora é a nomenclatura. Vou clicar com o botão direito em propriedades. Vai aparecer essa janelinha aqui, ó. E aí eu vou lá de novo em propriedades e no lugar de n41 eu vou escrever manga camisa duas vezes. Por que eu escrevi camisa? Porque eu tenho aqui, ó, manga duas vezes, que é a manga do casaco. Se eu colocar o mesmo nome, o arquivo dá inválido, tá? Então, aqui a gente tem que alterar. Vou colocar aqui um par, porque eu também vou cortar duas vezes. O molde pronto tá aqui habilitado. E agora eu vou pro punho e vou escrever aqui, ó, punho duas vezes. Também vou marcar par. E agora eu posso vir aqui na caixinha de visualização, ó, e eu posso mudar o sentido e o tamanho dessa palavrinha. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu nome punho, ó, tá aqui na minha mão. Ele pode ser zero, o ângulo dele, pra ele ficar na horizontal. E o tamanho dele pode ser 0.5, ó. E aí eu confirmei. Agora eu posso puxar aqui fio. E aí eu desenho o fio, ó, onde quer que eu julgue melhor aqui dentro da minha modelagem. Feito isso, eu dou ok. E os meus dois moldes de manga, tanto molde de camisa com o punho, quanto molde do casaco, estão prontos e finalizados. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.